Pô, dá o corte pra edição de novo. Então, ok. Hoje a gente vai falar sobre Nocturne e vai passar o básico do time. Primeiro, como eu já tinha falado, entender que Nocturne é um dos junglers mais clássicos do jogo. Tipo, quando ele foi lançado, a ideia dele ser lançado já era exatamente pra ele ser um jungler e não um laner. Então, vai ser qualquer um, tipo assim. Então, a ideia dele como jungler já foi no making dele. Ele lembra muito a Mercúrio do Dota, mas ele nunca foi expressivamente utilizado no competitivo. Tipo, ele teve algumas utilizações, mas não tanto quanto, por exemplo, um Lee Sin da vida, o Nado na época que tava forte. Ele era utilizado, mas nem tanto. Um cara que gosta muito dele é o Mitchell Zach Cloudstein. Qual que é a ideia do Lee Sin? Ele é um jungler extremamente agressivo, de dano físico, e ele tem uma capacidade de pick-off absurda e que ele faz sozinho. Ele faz um show sozinho com o teammate dele. Então, passando rapidamente as runas, eu já testei muita coisa. Mas o que normalmente eu gosto de fazer é 29% de attack speed, critical, armor e cooldown. Eu não vou com o Magic Resist. Ou em algumas situações eu vou com um pouco de Magic Resist e menos attack speed. A attack speed eu vou explicar porque ela é boa pra ele em breve. Você pode ir, de novo, as duas opções. Ou você pode ir 21, 9, 0. Ou você pode ir... Vamos ali. 9, 21, 0. Tanto faz, de repente, do time. Eu vou 21, 9, 0 porque normalmente eu gosto de fazer. Focando mais em pontos em attack speed ali, que tava meio estranho. De mestres você vai normalmente com o Smite Flash, que é padrão do Nocturne. Então, quando você jogar de Nocturne, você tem que pensar aqui. Você é um ganker muito bom. Essa é a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça. Você é um ganker muito bom a partir do nível 6. Antes do nível 6, você ganka razoavelmente, mas é meio lackluster. O que a gente chama de lackluster? Não é ideal. Por exemplo, um Lee Sin, ele faria mais que você no early do que um Noc. Então, não teria muito problema. Isso não tem problema de entender. O Nocturne é muito bom, então, em combo de pick-off, como eu falei. E em combos que tem que dar atenção pra bot lane. Então, em todos os tipos de estratégia que você tem que dar atenção pra bot lane. Por exemplo, você tem um Thresh, uma Leona, que podem te ajudar no seu gank. A coisa fica mais suave e você pode usar mais vezes. Além disso, o Nocturne também é uma opção muito boa. Quando você tem um outro jungler que cai com o tempo. E você vai poder farmar, dar um outfarm absurdo nele. Então, essa é uma outra opção onde você joga de Nocturne. A capacidade do Nocturne de carregar uma partida sozinha é muito notável. Como ele faz o show dele, entre aspas, por ele mesmo. Ele não é, por exemplo, o Nautilus que inicia um fight pros outros baterem. Ele tenta ir num target e matar o target. Então, ele faz muito o dele e geralmente é um bom pico pra solo kill. E o pessoal gosta muito de Nocturne, ainda mais depois de Feral Flair. A primeira análise que a gente faz com o Nocturne é dos status e como eles se beneficiam dele. Primeiro que o Attack Speed é, teoricamente, o melhor status pro Nocturne. Acontece que... não quer dizer que você vai buildar full Attack Speed. Mas acontece que ele tem um Q, que é um esteroide de Attack Damage. O esteroide é o que aumenta o seu próprio AD. Esse esteroide de AD é de 15 de AD no nível 1. Chegando a, se eu não me engano, 60 no nível 5. Então, tem que olhar. Mas é um valor muito alto. É um esteroide muito alto de AD. Então, isso quer dizer que se você tiver Attack Speed, você vai usar mais os hits desse Q dele. Por isso que Attack Speed é tão bom. Além de que cada ataque básico reduz a passiva, o tempo de coroa da passiva dele. Então, Attack Speed é ainda melhor nele por causa disso. E soma-se a ideia de que... A lanterna dá dano em porcentagem, depois que ela vira Feral Flair. Então, a Attack Speed é mais valiosa ainda pra esse champion. Além disso, coisas como... Você pode buildar ele, tanto o Damage em geral é bom pra ele, Life Shield, que dá um sustenho maior. Magic Resist, Armor são ok, depois que você faz algum item de dano, você pode fazer. São várias vertentes que você tem de Nocturne. A ideia é que você não vai fazer ele full dano quase que nunca. É um erro que muita gente comete. Fazer um Nocturne full dano. Fazer, tipo, uma Espada do Rei, uma Last Whisper, uma Brutalizer. Isso não adianta muita coisa. Porque vai chegar no late game, se você pula no alvo e te dá um CC, você morre. Então, não é ideia. Você tem que ficar vivo um tempo. Você tem que ser um Initiator. Um Initiator pick-offer que vai sobreviver a algumas coisas. Então, a primeira skill que a gente pega é o Q. Mas antes de falar do Q, eu vou fazendo aqui a jungle e vou comentando sobre a passiva dele. A passiva dele é bem interessante. Ela é esse golpe em meia lua que ele dá. Então, quando ele dá esse golpe em meia lua, como vai acontecer aqui agora, ele dá dano em área, não só no alvo que ele tá batendo. E ele ganha HP de volta. No caso aqui, o próximo ataque dele vai dar 125% do dano físico dele e vai relar ele. Não falo exatamente quanto que é. Quase que esse desmai tá explicando. Mas é isso. Cada ataque básico reduz o cooldown disso. Então, é como eu falei. Se você... Enquanto você continua atacando com bastante ataque speed, você consegue reduzir o cooldown disso e se recuperar mais na jungle, aumentando seu sistema. O Q é o Duskbringer. Ele é um tiro em linha reta, um skill shot. Esse skill shot deixa um caminho. Esse caminho faz com que o Nock tenha mais movement speed, ataque damage. E se esse caminho pega em algum alvo, seja monstro ou seja inimigo, ele vai deixar a névoa enquanto esse inimigo se movimenta. Algumas coisas que você tem que notar. Primeiro, quando você deixa a névoa, por mais que os caras estejam na fog, a névoa continua aparecendo. Aqui não vai dar pra mostrar, mas depois eu vou mostrar ali direitinho. E ele vai caminhando. Isso facilita muito o chase do Noctane nos alvos dele. Porque a partir do momento que você deixa o Q nele, você tem movement speed, então você consegue chegar mais rápido no alvo e bater nele mais forte. Vale notar também que o Dusk Trail é usado pra finalizar alvo, porque ele tem um coeficiente em GAD razoavelmente não tão bom, mas ele tem um base damage alto. Então se um alvo tá perdido ali e você quer finalizar ele, você pode dar um Dusk Trail pra tentar matar o cara. Tá. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, eu vou até ir pro campo pra mostrar sobre o Dusk Trail, é um erro que muita gente comete e que compromete muito o Noturno na Jungle. Quando você vai fazer o campo dos Wraiths, se você dá um Dusk Trail do lado do Wraith, vai acontecer isso aqui. Isso parece que é uma coisa meio boba, que não vai dar diferença no seu gameplay, mas toda vez que você fizer o campo do Wraith, você der um Q que passa pela parede e que aparece ali, o mid lane inimigo vai ver isso, e o jungler inimigo vai ver isso. Então você mostra a sua posição. E isso é horrível pra um jungler, você nunca quer mostrar onde você está. O seu elemento surpresa é a ideia de você tanto poder farmar, como você poder... poder gankar. Beleza. Além disso, vamos continuar a explicação das outras habilidades. O W dele é uma habilidade interessante, o que separa um Nocturne bom do um Nocturne ruim. Passivamente ele dá attack speed, 20% de attack speed, o que sinergiza bem com o Q dele, com a passiva de consílios que você faz. Mas a habilidade aqui é interessante. Primeiro, quando você usa a habilidade, ele deixa um escudo. Esse escudo dura por meio segundo, deixa eu ver. 1.5 segundos é pouco tempo, mas ele é tempo suficiente. E se alguma spell bater nesse escudo, ela é cancelada, e você... Ele dá uma risada, o Nocturne dá uma risada. Tio As. Deixa eu ver se ele vai poder dar uma spell aqui. Vamos lá. Dá um kick, Tio As. Dá um kick, Tio As. Ela vai chegar no ouvido dele daqui a pouco. Ah, ele não quis dar um kick. Tudo bem. Ele deve estar ouvindo a stream agora. Queria mostrar a questão da risada. Dá um kick, Tio As. Vamos lá. Então, você vê que ele dá uma risada, e ele ganha um buff de dobrar a attack speed dele. Então, como vocês viram aqui agora, é uma skill que não é tão difícil de você usar para reagir. Nesse caso aqui, se eu encontrasse o Lee Sin na Jungle, e eu conseguisse fazer isso no Q dele, isso vai atrapalhar bastante o 1v1 dele comigo. Então, ter reflexo para acertar o W na skill preferencial do alvo é o que separa o knock bom e o knock ruim. Lembrar também que você pode usar isso antes de você ver a spell do cara para se proteger quando você acha que você não vai ter reflexo suficiente para se proteger. É interessante também notar que... Eu não posso agora, senão vai dar barulho e vai ficar estranho. É interessante notar também que esse W do knock é muito bom quando ele ulta. Que você ulta dando W no meio, o cara poderia tentar usar um CC em você quando você chega nele e esse W te protege. Além de aumentar o seu ataque speed. A próxima habilidade é uma Speakable War. Uma Speakable War é uma habilidade targeteada, você escolhe um alvo só. E ela faz um tether, que eu não sei o nome disso em português. Ela deixa umas cordinhas no cara por 2 segundos. E dando dano mágico. Se essa cordinha estoura, que é o que vai acontecer aqui agora, o alvo toma um fear que hoje em dia ele corre do alvo. Antigamente ele corrige de um lado para o outro, hoje em dia ele corre do alvo. Isso é muito bom porque é um CC a mais para o kit do noturno e faz com que ele consiga gankar mesmo antes do nível 6. Se chegar em uma lane antes do nível 6, normalmente eu vou dar um mini exemplo do que você pode fazer. O ganho do knock, se você vier pela lateral aqui, vamos supor que o adversário está ali aqui, se eu viesse pela lateral, a chance dele ter êxito é muito pequena. Porque o cara vai simplesmente te ver, você vai chegar, o cara vai te ver e vai correr que nem o tio Asso quase fez aqui agora. Então geralmente o gank do knock para E6, que dá certo, é vindo por essa lateralzinha aqui, que é um pouco mais arriscada, mas dá certo. Você pega o cara no meio da lane, geralmente você dá um Q nele antes dele te ver, isso vai marcar o cara e vai te dar um movement speed. Você vai dar o E nele e acompanhar. Ou ele vai flechar ou ele vai morrer. Se você achar que você tem dano, você flecha com ele, porque na hora que ele flecha, se você flecha junto com ele, você mantém a cordinha e continua dando o Fia. Então esse é um gank nível 6, antes do nível 6, que o knock pode fazer. Mas isso vai ser mais um gank de oportunidade, que é um gank que você vai querer fazer sempre. Não é por exemplo um Lee Sin que você vai criar muita play. Ele cria pouca play antes do 6. É interessante também notar que com esse kit de 3 spells, mais passiva, não é tão interessante você ficar invadindo a jungle do cara. É um kit que favorece altamente o farm. E é isso que você deve fazer até o nível 6, a não ser que apareça uma oportunidade muito boa de gank ou counter gank, se for gritante. Beleza. Vou aproveitar esse aí que eu tô com o Bogue AP pra falar um pouco sobre a build dele agora, que eu teria que voltar à base, seria o caso. Bom, antigamente você fazia o knock usando a linha do do da Spirit Stone. E de novo, como eu falei na explicação passada de Shinzal, você fazer alguma coisa da linha de Spirit Stone nele não é tão interessante. AP, sem comentários. Apesar do item do golem ser bom, ele não dá attack speed e quando dá o reduction não é um status que é tão valorizado pelo knock. Então, não é uma boa ideia também. O lagarto é interessante por dar AD, mas não dá attack speed. Então, de novo, não é tão valorizado pelo knock. E, comparação do lagarto ancião com o... ele não spama tanto skill também, que favorece o lagarto ancião. E a comparação do lagarto ancião com a lanterna tá ridícula, porque a lanterna é muito mais benéfica. Ela dá attack speed duas vezes, você vê que você faz attack speed duas vezes no caminho da lanterna, ou seja, isso favorece muito o knock. e... um pouco de AD que também não é ruim. Então, a lanterna é o item preferencial dele. Aí que, normalmente, o pessoal fica... é... tá, ó... o pessoal fica meio... é... perdido nessa hora. Você fez sua lanterna, e agora? Bom, vai depender muito do jogo. O knock, ele é um time que funciona com o snowball. Isso quer dizer que, se você estiver ganhando o jogo, você geralmente não vai precisar de fazer o seu primeiro item, um item defensivo. Você pode fazer um item ofensivo. Mas qual item ofensivo? Bom, o knock funciona bem com praticamente tudo que você quiser nele de item ofensivo. Hydra, espada do rei, Trinity, eu já vi de tudo. Dando certo. Statique, literalmente de tudo. Mas a preferência pessoal, minha, da maior parte do pessoal que joga de knock, é a espada do rei. Porque ela se energiza muito bem com a maneira como você chega no cara com o ultimate. Você chegaria com o ultimate, depois usaria a espada do rei, e o Fia, o slow faria com que o Fia funcionasse e você continuasse batendo nele. Agora vamos falar um pouco sobre o ultimate dele que é a marca registrada no noturno, que é o Paranoia. Primeiro que esse Fia, ele tem duas porções. Ela tem a primeira porção, que é a primeira linha que está escrito ali, e a segunda. Isso é importante, vocês vão entender porquê já já. A primeira porção é que quando você ulta, você tira a visão de todos os inimigos. Isso é muito broken. As pessoas não entendem o quanto que isso é roubado. Isso quer dizer que se eu estou usando o meu ultimate para chegar aqui no mid, e tem um cara no bot que está rolando um fight, dependendo do que você fizer, você vai atrapalhar o fight do bot ou o fight do top, atrapalhar o inimigo e beneficiar o seu time por você tirar a visão dos alvos. Você pode salvar alguém com isso. Isso é extremamente relevante. É muito, muito bom. E um time organizado que saiba usar o ult do knock para isso, pode ganhar uma team fight assim, tirando a visão do inimigo numa hora que ele fica da team fight. Então, o pessoal costuma falar que a Paranoia é só para iniciar ou pegar uma alva fora de posição, mas não é só isso. A Paranoia pode ser usada também para negar a visão do oponente. A primeira parte da Paranoia então é essa, e o interessante é que se o adversário tem Banshee velho, o que acontece é que a Paranoia vai quebrar o Banshee nesse primeiro efeito. Ou seja, você não vai tirar a visão do adversário, mas você ainda pode pular nele com o segundo efeito, porque a Banshee foi quebrada nesse efeito de tirar a visão. Exemplificando, antes eu realmente vou voltar uma vez se eu não mostrar como é, mas você tem um hand que cresce muito nos níveis, e quando você ulta, pouca gente sabe que o Noturno foi uma posição engraçada quando ele ulta, ele fica carregando, se você apertar R de novo você vai no cara. Então os dois efeitos, deu um pouco de dano e não dá tanto dano mesmo. Mas na hora que você pula no cara, essa é a hora que você pode combar as suas habilidades. Quando eu tiver cooldown de novo, eu vou mostrar. Nota que o cooldown do R dele é um cooldown extremamente alto, ou seja, você tem que usar quando você tem certeza que vai ser uma kill. Agora eu vou fazer algum... Não, eu vou falar, vou falar. Antes de vocês... de eu continuar fazendo essa habilidade, eu vou explicar alguns pontos onde é interessante você estar para ulta nas respectivas lanes. Bot lane. Como o range dele é relativamente pequeno, quando você está do lado de baixo é um pouco mais complicado. Você quer evitar passar nesse treebush a não ser que você saiba que não tem ward. No treebush você tem range de quase chegar no meio da lane. Mas se tiver uma ward, os caras vão recuar. Então o seu time não vai dar um follow-up muito bom. Na bot lane então, quando você está no time de baixo, o interessante, o mais interessante é ou você vem do Rio quando você sabe que não tem ward. Ou você vem pela linha mesmo, quando uma leona por exemplo inicia. E você dá o follow-up na frente. Então se você lutar quando o turn tem 5 banchetes no time adversário você quebra todas? Exatamente o zank. Isso é uma outra vantagem de quem é subscriber. Mesmo na minha explicação aqui, eu vou respondendo as perguntas ao vivo dos subscribers que eu tenho adicionados. Então, como eu falei, ganho pela lane. Aqui por trás também dá fora da... do trips, porque normalmente tem ward. E você consegue pegar. Então, essa é uma dica da parte de baixo do mapa. Interessante que se você está jogando contra o Nocturne e você está na bot lane na parte de cima, você é do time de cima, o Ardice e o Bust te protegem muito desse gank pela lane e desse gank lateralizado. Tranquilo. E se a gente fosse do outro time? O Noturno gosta muito de ultar aqui. Esse é um ponto que o Noturno usa para ultar. Então vou passar para lá. Tanto pelo Rio também dá, como se fosse o time de cima, como aqui por cima nessa tribus de cima. Exatamente. Exatamente o que o Tatsui falou. Você quebra a bandida do cara e ele continua vendo. Sim. Daqui você tem gente para ultar praticamente na torre, mas se eu fosse do time deles eu poderia vir pela lane também. Aí vocês notam que você ter essa capacidade de gank, a capacidade de gank do Noturno na bot lane é muito boa por causa do ultimate. Muito boa mesmo. Então normalmente a ideia é que você use o ultimate no bot. Geralmente. Voltou ao meu ultimate, agora eu vou dar uma pequena explicação de como você pode combar o cara quando você está no ultimate. Então eu vou ultar, dar um Q, um W e um E. Vou usar todas as especiais enquanto eu estou no meio do ult. Porque o Lee Sin poderia me chutar para longe. Então seria uma coisa de uma proteção para eu continuar preso nele. O que eu vou fazer? Quando você ulta, pula, usa o Q no A, o W, eu não usei o E porque o Lee Sin me envolveu e eu sou idiota. Mas seria o E matar isso. Você vê que só com a lanterna eu já dei bastante dano nele. Mas você pode usar o Q no A para poder tagar o cara sem o cara ter reação e o E também. Se ele flechar, você podia flechar atrás. Uma outra coisa também que as pessoas não sabem do ult do knock que você pode fazer para incrementar o range é que, por exemplo, se o Lee Sin está aqui, e eu não estou no range, você pode ultar, flechar e ultar de novo. Então você pode ganhar o range do ult do knock tanto flechando antes do ult como depois. Isso é muito interessante e as pessoas esquecem que as duas boções do ult, você apertar o R e você pular no cara, são duas coisas totalmente diferentes. Então você pode flechar entre elas sem problema. Beleza. Continuar falando agora, eu já falei um pouco sobre como gankar no bot. O gank no mid também é muito fácil. Pelas laterais você tem normalmente range no nível 1 do ult dele, pela lane e faltou falar uma coisa interessante. O knock ele ganka, ele não só ganka como ele participa de lutas que estão acontecendo longe dele com muita facilidade. Então você tem um quintilão de controle global. É muito fácil você chegar em uma luta 1x1 que está acontecendo e virar ela com o ult. Então nem sempre você está criando o gank. Às vezes está rolando um fight center. É muito bom de ult daqui, desses wraiths. Você vê que vai dar praticamente um range da lane aqui. Com mais níveis o range fica maior. Então você tem esse range daqui. Você entra nos wraiths e geralmente não tem ward aqui. Aqui no canto também normalmente não tem ward. E se você tiver sem ult você dá aquele gank que eu falei que é por trás da lane. A top lane é uma lane que geralmente o noturno não vai querer ir. Apesar do noturno ser um bom jungler para gank nível 6 ele não é um duelista tão bom quanto por exemplo o Lee Sin. E a chance de acontecer um 2x2 no top é muito alta. Apesar de você ter bons lugares que você pode ultar pelas laterais pela lane mesmo você só vai top quando você tiver certeza de kill. Senão é um pouco complicado. Eu já falei praticamente a base de todas as skills quando ele ganha a visão da área da ult dele ou só das visões que já tem área. É, eu entendi a pergunta mas não muda muita coisa não. É bom picar contra Shen e time de pouco por conta do hard engage ou não? Boa pergunta que foi o que a Lee me lembrou. O Nock é um champion excelente contra o Shen e contra a TP em geral. Isso é uma das coisas que trouxe ele de volta para o meta. Como ele tira a visão de todo mundo se está rolando um fight e o Nock ultra e o time adversário está preparando um TP esse TP não vai poder ser dado porque ele não vai ter visão de onde dar o TP. Então ele vai poder clicar. E o Shen mesmo que ele possa clicar aqui nos retratinhos ele clica e não acontece nada quando está tendo o ult do Nock. Então o Nock é um champion extremamente bom para você picar quando tem um Shen do outro lado porque você dá um cocky block absurdo no Shen e em TP em geral. Então isso é bom de se notar e isso pode virar um fight. Outra coisa também é que você pode ultar simplesmente por ultar. tipo você não precisa de ir em lugar nenhum se você é ultra geralmente as pessoas acham que você vai vai ultar em alguém se você não aparecer e geralmente elas recuam. Então às vezes você ganha você resolve um gank ou resolve uma fight que está acontecendo no bot no mid no top simplesmente no medo que é a ideia do champion. Para fechar eu vou falar um pouco sobre os matchups e um pouco sobre as builds em geral do Nock. É um champion extremamente simples vocês veem que não tem igual o Shenzal que tem um tanto de jogadinhas ou igual o Lee Sin que é extremamente cheio de coisa para se fazer mas é um champion que ele é divertido de jogar e ele é bem interessante para quem está começando na Diagnolo. Como ele não tem tanto devaneio é só ultar mesmo e bater na pessoa é tranquilo. Se você não está e não ir até um alvo e o alvo morrer você ganha assist? Boa pergunta. Não sei. Vamos lá. Alguns truquezinhos. Toda vez que você for sair da base você dá um Q para você ganhar movement speed você ganha um pouco de tempo. Pode parecer tipo uns 2, 3 segundos mas esses 2, 3 segundos vão acumulando que te dão bastante tempo em Diagnolo. De build geralmente você vai querer fazer um item ofensivo ou você vai fazer uma Ghost Blade ou você vai fazer uma Hydra ou minha preferência pessoal uma Espada do Rei mas se você tiver muito atrás você vai para uma build mais defensiva que vai contar com Randuin Iron Solari e Banshee. Banshee é um item extremamente bom porque tem uma sinergia com o W dele você vai ter 2 escudos e 2 é melhor do que 1. Rex Delinker também é um bom item ofensivo que dá a Magic Resist. Eu já vi gente fazendo Brutalizer eu não gosto muito de Brutalizer de fazer Brutalizer no Nock eu prefiro fazer o Build de Outer Cutlass. GA também é um item bom para fechar a Build dele mas geralmente a ideia vai ser essa você vai fazer um item de dano e um tanto de item de defesa. Além disso a bota eu não gosto de fazer mais arca graves nele eu acho que essa não é a ideia você pode escolher tanto uma bota de uma Tab Boots quando você vê que o time adversário tem muito AD ou uma Merc Trades quando você vê que o time adversário tem muito CC e você não está conseguindo ficar colado no cara. eu acho que essas duas são as melhores botas para o Noturno e as outras não são tão boas. O playstyle de Noturno tem que ser muito focado em farm. Então você planeja as coisas lembrando que no final das contas você vai ganhar mais quando você tiver Ultimate. É engraçado que o Nock ele é um champion que se você não farmar bem ele vai cair no late game porque ele é um Bruiser ele é um igual o Shinzal ele não é um tank ele não é um assassino ele é um Bruiser. você precisa de farmar bem e estar bem no jogo para esnobolar porque se chegar no late dependendo do jungler adversário ele vai te dar outscale então você tem que tomar cuidado com isso também. Acho que eu cobri tudo só faltaram os matchups. O Nocturne ele tem uma dificuldade contra champions que tem uma força muito grande no early. Exemplo Kha'Zix Lee Sin Elise esse tipo de jungler pode te invadir e te ferrar na sua jungle o Deer também e você fica meio sem ter o que fazer porque você não vai conseguir dar out tudo neles. mas ele é muito bom quando junglers que também farmam mas que tem um gank relativamente ele não é que ele seja muito bom ele é bom contra tudo ele faz o jogo dele mas ele é um pouco pior contra esses junglers fortes no early. Acho que a definição ficou boa assim. Mas se você passar do nível 6 sem causar muito problema contra por exemplo Lee Sin, Elise e Kha'Zix você se dá bem porque você vai ter um power spike muito grande. Quando tem algum campeão inimigo que fica invisível a ult da visão desse inimigo não. Eu vou querer uma aqui sim ou nuvem se você tiver. Ele já falou de runas e mestres sim 21-9-0 ou 9-21-0 eu gosto de fazer 29% de attack speed a arma média resiste com a down reduction mas já vi gente fazendo um pouco de AD também. Bom, isso complementa a base do noturno não é um champion difícil é um champion que eu acho que todo mundo deveria jogar pelo menos uma vez para entender como funciona e saber jogar contra. Quando você estiver jogando contra noturno também ter muito cuidado com a guardação você sempre tem você só vai ultar quando você tiver certeza que os caras não tem visão de onde você está ultando. Não adianta você ultar e os caras saberem que você vem eles podem preparar e te pegar e não fazer full damage que é meio ruim que geralmente o pessoal que está ganhando ah, estou com 10-0 aí faz full damage no noturno e entra no fight e é explodido porque ele entra normalmente antes de todo mundo. Também não é legal. Lembrar das sintonias boas no noturno ele é muito bom com uma bot lane agressiva uma bot lane que tem uma leona um trash até uma karma que possa ajudar no follow up dele. Então é isso aí esse foi o guiazinho de noturno quem gostou realmente pode dar um follow no canal vai estar no canal do youtube pode dar um follow ali também e até o próximo que eu estou pensando já estou tendo uma ideia